É o corte de cabelo. Vocês contratados frequentam o mesmo barbeiro? Eu já volto. É o corte de cabelo. Vocês contratados frequentam o mesmo barbeiro? Cheque. Não, ele não está se sentindo bem. É melhor usar o outro. É melhor usar o mesmo barbeiro. É melhor usar o mesmo barbeiro. Deixa a Turner comigo. Vá embora agora e eu não machucarei a garota. Tá vendo pra Nova Orleans? Tô pensando nisso. Me procure. Pode deixar. Não! Tchau!